E aí Tota, eu perguntava pra ele antes de você chegar, em que momento que vocês chegaram à conclusão nós vamos chegar? Agora ninguém vai tirar nós daqui. Pra você, cada um tem o seu gatilho, né? Pra você foi em que jogo? Depois de duas vitórias, lá em São Paulo, contra o Nacional e o Desportivo Brasil. Aí eu falei... Foram duas vitórias de três, né? Três no Desportivo e três no Nacional, acho que foi. Mas já teve uma sequência de três. Sim. Não, eu acho que nós jogamos contra o Madrid, depois, né? Depois. Três jogos. É, três jogos. Aí depois só foi vitória. Né? Teve algum momento que vocês acharam, tomaram um susto? Falou, putz... Teve algum jogo que vocês tomaram um susto? Por exemplo, o Leão Suzano. Foi um belo jogo. Foi. Aqui, não é? Depois teve algum jogo que vocês se assustaram? Falou, opa! É contra o São Bernardo, lá, que nós perdeu de... Não, no primeiro time nós perdeu de 2x0. Depois, então, aí, segundo tempo, nós viramos um jogo. Falei, bicho. Bicho vai pegar, né? Bicho vai pegar, né? Mas a torcida estava apoiando muito lá. É. A torcida lá. Então, aí... Você está com quantos gols agora? Estou com sete. Sete? O Wendel está com nove. Nove. E o menino do Capivariano, que já saiu, está com dez. Está fora. O comercial tem tomado gol e ele tem revertido essas situações. Mas aí, em determinados jogos, a gente viu que o time teve um apagão e até foi motivo de perguntas na entrevista coletiva. Eu não me lembro qual foi o jogo exatamente. Se o comercial teve um apagão no segundo tempo, né? E estava bem, etc. Eu não sei qual foi. Eu não sei. Acho que foi o São José. Foi o jogo do São José, não é? O que aconteceu ali, em São José? Que, de repente, eles foram e buscaram o resultado. O que serviu de exemplo aquele jogo para vocês? Muitas coisas, né? Sabe? Não deixar eu cair, porque nós estávamos bem, nós estávamos também. Aí, do nada, deu um apagão em nós. E nós não podemos deixar. Ainda mais na reta final, nós não podemos deixar. É. Reta final. O Boré, tem uma coisa que me incomoda um pouco no comercial? É algo bom, mas me incomoda. O time está ganhando 2x0 e está jogando bem. E mesmo ganhando e jogando bem, faltando 5, 6 minutos, é normal que o adversário cresça e vá para cima. E, às vezes, me preocupa que o comercial ainda quer jogar bola nesses 5 minutos, quando, na verdade, passou dos 40, 2x0, valendo vaga para subir, você chuta a bola para fora do estádio, o goleiro cai. Então, eu sinto um pouco de falta dessa malandragem, às vezes, não é? Então, por exemplo, essa semana quem fez bem isso foi o goleiro, o Matheus, né? Quando sentiu que o Neon Suzano caiu, etc. Então, às vezes, eu sinto... Isso é bom, por um lado, porque você vê o time com fome de bola do começo ao final. Mas uma decisão de campeonato, um acesso, não se decide somente por isso, né? A gente vê gols que são tomados nos últimos minutos, etc. E tal. Assim, vale a pena essa conversa? Depois dos 45 minutos, a essa altura do acesso, é fazer falta mesmo, lá na frente, é rodizear falta, é cair jogador, tem estádio... Duvato Poranga, por exemplo, dá para chutar a bola para fora do estádio, por exemplo, né? Você acha que falta os 5 minutos finais, essa malandragem e não querer sair para jogar de igual para igual com o adversário? O que está no desespero? Ah, acredito que se a gente, nesses dois jogos agora sempre, não, né? A nossa tomada de decisão tem que ser a melhor, né? Só que, assim, é característico dos nossos jogadores, né? É isso. Quando pegam na bola, são muito agudos, a velocidade, a transição. Então, é muito difícil tirar deles de uma hora para outra o que eles já fez durante toda a carreira deles. E fez bem feito no campeonato todo. E fez bem feito, tanto no campeonato todo. É a nossa característica, é um time com intensidade lá em cima o tempo todo. E só que a gente, igual você falou, a gente tem que ter a noção, né? Saber que são dois jogos, não é só um. E a gente tem uma pequena vantagem, que pode se tornar grande dependendo da primeira partida. Verdade. E a gente tem que estar focado, né? E entender que no momento do jogo a gente pode ficar ali, esperar um pouco e sair no contra-ataque. Tá, legal. Bem bacana, né? A gente tem várias informações na tela. Chardes, por favor, em nome de SAG3. SAG3, software de gestão para administração da sua empresa. É com a SAG3. Modernize e controle o seu negócio e tenha seus clientes fornecedores com a SAG3. Telefone 2101-5250. SAG3.com.br. Para o Posto Colonial, que agora inaugurou a sua loja de conveniência. Posto Colonial, combustível com qualidade e os caras têm uma máquina de café lá que, pelo amor de Deus. Olha, Posto Colonial com a sua loja de conveniência. Colonial Service. Para a CJA, dedetizadora, desentupidor, orçamento sem compromisso, profissionais altamente capacitados. Precisou de dedetização, limpeza, caixa d'água, hidrogeteamento? Fale com a CJA no 3996-3137-996-1995-58. Para a churrascaria Alta Brasa, onde o casal paga R$ 99,90. Alta Brasa. Fala, Charles. Se você tiver uma pergunta para o Boré, ou se o Toto quiser responder, qual foi a importância da logística aí da diretoria do comercial para esse elenco até agora? A logística que eu digo é salário em dia, premiação. Eu sei que eu tive anteontem lá, vocês estiverem reunidos com o presidente por muito tempo lá para acertar o bicho de premiação do acesso. Qual que é a importância dessa logística e desse apoio aí da diretoria com vocês em deixar o salário tudo em dia, refeição, maravilha, hotel, concentração. Qual que é a importância disso? A importância é muito grande, né? O alicerce, né? Como você falou, a logística é um campeonato tão difícil como a Série A3, né? Que são muitos jogos um em cima do outro. E assim, a gente não tem nada a falar deles, né? Da comissão, da diretoria. A diretoria sempre deixa a gente num local bacana, né? Descanso que, querendo ou não, resumo dentro de campo, né? Tanto que o nosso time batalha, briga e corre dentro de campo. Então tem dado todo o suporte pra gente, né? Na verdade dá uma tranquilidade pra vocês, pro elenco, né? Esse suporte, é isso? Sim. Pra poder trabalhar tranquilo. Sim. Pra poder chegar e mandar o dinheiro pra esposa, entendeu? Pra, enfim, pagar as contas, aquela coisa toda. Porque você sabe que a maioria dos clubes hoje vivem em dificuldades, né? Então o comercial tá mantendo em dia isso aí. É importante pra vocês, não? Sempre. É, o senhor Demir, a dona Edna, a gente não tem nada pra falar deles, né? Até como pessoas, grandes pessoas, a gente vê a humildade que eles têm. E com certeza é um fator essencial aí pra nossa campanha. Teve algum jogo assim que houve um estresse no time? Perdeu? Porra, não sei o que, travestiário e tal. Teve algum jogo que teve esse estresse? O que é normal, porque é um time que quer buscar vitória. Aqui também tem, você tá vendo tudo bonitinho, tudo iluminado, mas de vez em quando o coco cai na mesa, irmão. Aqui o bicho pega feio, porque a gente quer ganhar, entendeu? A gente não quer perder. Vários jogos, né? Até no treinamento a gente se cobra. A gente é uma família, eu sou casado, né? E minha esposa me cobra todo dia. Tem que dar o meu melhor sempre, né? E lá não é diferente. E às vezes a gente não tá acontecendo da maneira que a gente quer, a gente se cobra até acertar. Teve vários jogos, a gente chegou no vestiário, pelo jogo que a gente tava fazendo, por tudo que a gente já tinha feito e não era o resultado que a gente queria. E a gente lá conversava, voltava o segundo tempo e Deus abençoava com a vitória. O Boé, vocês estão cientes que ainda vocês não ganharam nada e que falta dois degraus pra chegar no objetivo que é o acesso depois de muito tempo, de muitos anos, que vocês não podem pensar em nenhum momento em errar, que um erro pode ser fatal? Vocês estão focados pra esse jogo, realmente fechados pra esse jogo? Pensando que até agora não ganhou nada ainda, faltam dois degraus ainda? Sim, o grupo é ciente, né? Só que a gente também se apega pela campanha que a gente fez, né? Vários jogos sem perder. Só que a gente sabe, se Deus o livre a gente não conseguir o objetivo nosso e do clube, vai ser mais uma equipe que passou pelo comercial, a gente não vai ser lembrado. Então tá todo mundo focado e aquele que a gente achar que tá um pouco distraído, a gente puxa. Boa! Até o José Jaetes, né? Vocês querem ficar pra história. Ninguém tá eufórico, né? Sim, a gente quer glorificar o nome de Deus, tudo que ele tem feito na nossa vida, né? E através desse acesso, com certeza a gente vai glorificar. O José Jaetes, né? Ninguém no comercial tá eufórico, tá focado, quer o título, mas não tem oba-oba. Tanto que a gente sabe, né? Que a equipe do Voto Paranguense não chegou por acaso. É claro que pela campanha que a gente fez, a gente acha que os adversários não tem qualidade, mas tem, tanto que você comentou quando o jogo que a gente teve contra o São José. Claro que a gente tava ganhando, é difícil aceitar, só que se a gente fosse parar pra pensar, se a gente fosse pra lá pra conseguir um ponto, era um bom resultado. Só que a gente esquece que as outras equipes tem uma qualidade tremenda também. Querendo ou não, o São José, se não me engano, foi o time que mais investiu no campeonato. Folha de 250 mil reais. Pô, então, às vezes pela campanha que a gente fez, a gente desmerece aí as outras equipes, porque a gente não tá jogando contra ninguém. O campeonato da Série A3 é muito difícil.